A Bela Adormecida e a Fada Negra Nas terras da princesa Raio de Sol, que havia dormido por anos, havia uma terrível fada negra. Essa fada maldosa vivia em seu castelo negro com o seu único amigo, o morcego chamado Pretinho. Um dia, quando a fada olhou em seu anel mágico, ela descobriu que a Bela Adormecida Raio de Sol havia sido acordada por um príncipe corajoso. A Fada Negra ficou com tanta fúria que chamas verdes saíam de sua vara de condão. Fique calma, minha Fada Negra. Agora não é o momento para tomar nenhuma atitude. A princesa Raio de Sol vai se arrepender por ter acordado. Do outro lado do reino, o príncipe presenteava a princesa com um lindo unicórnio. Esse unicórnio, que se chamava Luna, tinha asas mágicas. E imediatamente, a princesa montou nas costas de Luna e saiu voando pelo céu. Isso é incrível! Alto, Luna! Vamos voar mais alto! Observando a alegria da princesa Raio de Sol, a fada maldosa ficou com muita raiva. Calma, minha majestade! Você é muito poderosa! Mesmo quando a fada era criança, ela costumava fazer maldades com as outras fadas. Em uma delas, ela jogou lama e com a outra, zombava de seu cabelo. Seu cabelo é muito feio, você sabia? Parece chifres de um veado! Um dia, quando ela machucou as asas de uma das fadas com seu feitiço maligno, imediatamente o rei foi reportado. Isso foi demais! Soldados, prendam aquela fada negra no lugar mais distante, sombrio e isolado da floresta agora! Dessa forma, a fada negra passava seus dias sozinha nas profundezas da floresta. As árvores e flores que habitavam próximo a ela nunca floresciam e os animais nunca chegavam perto daquele lugar sombrio e remoto da floresta. Todos os dias, ela procurava por uma saída para finalmente se livrar daquele lugar horrível. Mas a floresta era um labirinto e sempre que tentava sair, voltava ao lugar de início. Um dia, enquanto ela caminhava solitária, um morcego de repente apareceu voando perto de sua cabeça. Você! Você é uma fada, não é? O que você faz sozinha nesse lugar tão isolado da floresta? O rei me prendeu aqui por ter feito muita maldade com as outras fadas. Que tipo de maldades! Me dê um exemplo! O morcego ficou bem animado ao ouvir as maldades que a fada negra havia feito com as outras fadas. Ele acreditava que o mal era o maior poder de todos. Se você quer ser poderosa, você está no caminho certo, fada! Se você me aceitar como seu servo, eu vou te ensinar feitiços assombrosos! Feitiços assombrosos? A ponto de conseguirem me tirar dessa situação? Sim! O morcego deu à fada negra um anel. Assim que ela o colocou em seu dedo, nuvens escuras se uniram no céu e uma tempestade começou com raios fortes que caíam sobre as árvores. Quando a fada olhou para o anel, ela vislumbrou como seria poderosa e malvada em um futuro não muito distante. Então, imediatamente aceitou o morcego como seu servo. Muitos anos se passaram e graças ao poder do anel, a fada negra construiu um castelo assombroso naquela terra sombria e morava lá com o seu fiel ajudante, o Pretinho. Observando seu anel, a fada negra descobriu que o rei e a rainha tinham tido uma filha e que não haviam a convidado para ir ao palácio, assim como haviam feito com as outras fadas. Ela ficou furiosa. Então, naquele dia, prometeu a si mesma que faria todas as maldades possíveis para a princesa. Pretinho! Eu quero que a princesa Raio de Sol se arrependa por ter aberto esses seus olhos. Eu tenho um ótimo plano em mente, majestade. O morcego, então, explicou seu plano maligno à fada negra com todos os detalhes. E os dias se passaram. E através do poder do anel, a fada negra apareceu no sonho da princesa Raio de Sol. Acorde agora, princesa. Os passarinhos estão esperando para serem salvos. Você precisa salvá-los. Hum? O quê? Mas... como assim? O que aconteceu com os pássaros? A fada negra explicou a ela que todos os passarinhos haviam sido enfeitiçados por um feitiço maligno e não podiam voar porque estavam aprisionados por galhos. Só você poderá ajudá-los. Acorde e vá correndo agora para a floresta. A princesa acordou no meio da madrugada apavorada e, sem contar a ninguém, saiu naquele mesmo instante para salvar os pássaros. Quando ela chegou na floresta, realmente viu os pássaros aprisionados por entre galhos de uma grande árvore. E enquanto tentava escalar a árvore, a fada negra apareceu. Você! Você é a fada dos meus sonhos! Você que fez isso com os passarinhos? Mas... mas por quê? Se você não entrar dentro do caule dessa árvore, os pássaros nunca mais irão voar ou cantar novamente. A princesa concordou em entrar na árvore para salvar os pássaros. Mas assim que ela entrou, galhos cresceram no meio da árvore e aprisionaram o raio de sol. Fada negra, eu fiz o que você pediu! Agora liberte os pássaros! Passarinhos? O quê? Do que você está falando? Naquele momento, tanto os passarinhos quanto os galhos que os aprisionavam desapareceram. Caso não saiba, nenhum passarinho ou animal algum consegue sobreviver nesse lugar desolado da floresta. Era tudo uma mentira! Só você ficará aqui, pra sempre e sozinha! A princesa tentava com toda a sua força sair daquela prisão. Mas embora tentasse, não conseguia se livrar. Finalmente, a manhã chegou. E o príncipe não conseguia achar raio de sol em nenhum lugar. E estava muito nervoso. Preocupada com o príncipe, a unicórnio Luna apareceu. Pule minhas costas! Vamos encontrar raio de sol pelo meu faro! Então, com suas asas mágicas, Luna e o príncipe saíram em busca da princesa. Quando a unicórnio sentiu o cheiro de raio de sol, imediatamente pousou. O silêncio sombrio daquela floresta assustava Luna e o príncipe. E não muito distante dali, avistaram a princesa presa dentro de uma árvore. Raio de sol, minha princesa! Não se preocupe! Vamos te salvar! Ai, meu príncipe! Você veio com a Luna! Luna abriu suas asas e espalhou um pó mágico ao redor da árvore. Os galhos que aprisionavam a princesa caíram um a um. E finalmente, raio de sol conseguiu sair daquela prisão. Eu achei que nunca fosse conseguir sair daqui. Obrigada, meu príncipe! Com Luna, o príncipe e a princesa retornaram ao castelo. Eles sabiam que o verdadeiro poder não era o mal, mas o poder do amor e da amizade. Por outro lado, a fada negra nunca admitia derrota e continuava a fazer planos contra a princesa raio de sol e todos que ela amava. A CIDADE NO BRASIL